Olá meus amores, estou de volta hoje com mais um chá pra você, mais uma receita caseira simples, fácil essa erva aqui combate células cancerígenas, previne o mal de Alzheimer e também se você está sofrendo com dores, inflamações, as articulações nos nervos os nervos tudo assim dolorido, inflamado, as articulações, você pode fazer assim, mexer com as mãos ou com os pés tudo dói, é um excelente remédio natural que acaba com dores, inclusive se você tiver com dores no nervo ciático de inflamação, está aí uma erva que é indicada para você, é um chá especial ela também acaba com anemia, também acaba com azia, com gases, má digestão se você sofre com aquela dor de cabeça crônica que nunca acaba, nada faz isso aí esse chá pode ter certeza, com poucos dias você vai ver o resultado, você vai ter o alívio dessa dor que nunca desapareceu, tem gente que tem dor de cabeça que nunca acaba então está aí um chá indicado para você, hoje eu estou falando de Artemisia essa planta aqui, ela é desidratada, ela é assim você encontra em lojas de produtos naturais é fácil de encontrar, Artemisia, seu nome científico é este aqui e elas verdes são assim, o pé de Artemisia é este aqui agora eu vou te ensinar a começar a fazer o chá e como você vai tomar no seu dia a dia então se você está com dores nos nervos, dores musculares, com enxaqueca, com dor no corpo está aí agora este chá para você, facílimo de fazer eu vou colocar um litro de água para ferver, para fazer qualidade hidratada porque vai ser três doses, então divide em três doses, eu gosto de bastante líquido agora se você gosta de pouquinho líquido, coloca aí 600 a 800 ml de água para desidratada agora se for verde, você vai pegar um pouco das suas cascas juntos ali corta os galinhos, Artemisia, coloca aí mais ou menos umas um raminho de uns 20 a 30 centímetros se for verde, tá bom? corta aí os galinhos dela com uns 30 centímetros e coloca mais ferver, deixa ferver por 10 minutos aí sim, você vai ter que colocar um litro de água porque para ferver 10 minutos vai diminuir a água agora se for desidratadas igual a minha não você vai deixar ferver apenas um minuto então tanto faz, de 600 a 1 litro de água se você gosta de um belíquido, ele está precisando de um belíquido para os rins coloca um litro de água, você divide em três doses para você tomar durante o dia se você gosta de pouquinho líquido já bebe muito, quer um chá com menos água então coloca 600 a 800 ml, tanto faz, tá bom? o importante é a medida e você tomar em três doses deixa ferver assim que ferver eu volto com você assim que a água ferver, você vai desligar um pouquinho, tá? para colocar a desidratada para evitar de entornar agora se você colocou a verde, você deixa ferver aí em 10 minutos, tá bom? duas colheres de sopa, bem cheia de artemísia ou 10 gramas, se você tem como medir aí ou comprou em saquinhos, é 10 gramas, tá bom? pronto, agora você coloca ferver, desidratada um minutinho só ferveu um minutinho, você vai desligar o fogo do seu fogão ou a sua chaleira e vai deixar esfriar escoveu, já ferveu em 10 minutinhos, você faz a mesma coisa desliga e deixa esfriar e se você está com náusea, tá? com aquela ânsia de vômito tá enjoada, também é excelente para você, tá bom? então daqui a pouquinho eu volto deixa esfriar assim que esfriar o chá de artemísia você já pode coar para tomar as 3 doses que você vai tomar no dia você vai fazer isso durante 8 dias, tá? seguidos todos os dias, 3 doses após o café da manhã, após o almoço e após o jantar durante 8 dias no nono dia, você vai parar vai dar um descanso se você achar que ainda há necessidade de tomar mais o chá de artemísia aí você descansa de 3 a 4 dias e faça de novo mais 7 dias tá bom? aí você novamente para, descansa uns 3 a 4 dias se você ainda achar que precisa mais alguma coisa você toma aí mais uns 5 dias mas não vai precisar não geralmente o chá de artemísia faz efeito rápido traz o resultado rápido então você vai tomar uma dose após o café da manhã uma após o almoço e a outra após o jantar e se você está também sofrendo com diarreia tá aí com diarreia agora chá de artemísia também acaba com diarreia ok? então essa foi a minha dica de hoje para você chá de artemísia muito obrigada por estar assistindo meus vídeos muito obrigada pelos comentários muito obrigada pelo carinho de todos vocês vem aí em 2022 se Deus estiver com muita saúde muita paz feliz ano novo para todos vocês e feliz Natal boas festas fiquem com Deus beijos tchau tchau tchau